Pois é pessoal, voltando aqui com mais uma informação, notícia muito boa, hoje dia 1º de março, trago aqui informações importantes para vocês com relação ao Público 5, várias pessoas estão verificando o aplicativo do Bolsa Família e já estão relatando a liberação do benefício que tinha sido bloqueado em fevereiro. Então atenção você do Público 5, que foi bloqueado no mês de fevereiro, dá uma verificada nos seus aplicativos, porque pode ter novidades aí para vocês, tá pessoal? Então essa beneficiária aqui informou o seguinte, fui bloqueada em fevereiro e hoje pela manhã está constando assim, será que eu consigo sacar no banco? Esse outro beneficiário aqui também relatou, quem estava bloqueado em fevereiro, olhem seus aplicativos e aqui consta benefício liberado. Gente, olha só, esse caso né, quando seu benefício foi bloqueado e foi desbloqueado, você consegue sacar em uma agência da caixa ou você pode sacar também em uma lotérica. Então quando se trata de pagamento retroativo, ele não vai cair no Caixa Tem, é importante você se dirigir até uma agência da caixa, levando seu documento com foto e lá você consegue sacar na boca do caixa. Então pagamento retroativo não vai ser depositado no Caixa Tem, ok pessoal? Notícia muito boa, gente, verifica aí o aplicativo de vocês, já comentem aqui abaixo no campo dos comentários se o seu benefício foi liberado. Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui, compartilhe essa informação e se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito. Até a próxima e fiquem com Deus!